MÚSICA Meu Deus, onde estás, eu estou? Filho de Maria, rei salvador que morreu no meu Deus. Meu Deus, Senhor, me convos. Leva-me à montanha, lá perto do céu onde está Jesus. Leva-me à montanha, falei com Jesus. Leva-me à montanha, falei com Jesus. Leva-me à montanha, falei com Jesus. Vamos aí! MÚSICA 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 Lá perto do céu Onde está Jesus Subi à montanha Falei com Jesus E tive na mão Um raio da luz E lá na montanha Fui a enchar a Deus E numa oração Falei com Jesus Falei com Jesus Subi à montanha. Falei com Jesus. Falei com Jesus. E tive na mão. Não caiu de luz. E lá na montanha. E lá na montanha. Fui beijar em caroço. E no coração. Falei com Jesus. Falei com Jesus. Falei com Jesus.